O sol, o sol, o sol, o mar aqui, mas de manhã, com o seu sorriso, e calário, de sol. O amanhecer ainda é meu, e a noite fez seu olhar, e deu o pastor o céu, e disse eu vou voar, mas eu sei que é você, é feita no dia, que eu te fiz de ver. O amanhecer ainda é meu, e eu sei que é você, é feita no dia, que eu te fiz de ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.